Agradeço a oportunidade de mais uma vez participar do lançamento da agenda legislativa de todos os mais de 400 mil componentes do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis e coloco o nosso trabalho, o nosso mandato como uma ferramenta com vigor para garantir a retomada do crescimento econômico do setor imobiliário, melhorando assim as condições de acesso à população aos financiamentos e principalmente melhorar as condições e os quesitos para o acesso da população à casa própria. Pode ter certeza que depois dessa sombria pandemia, a nossa união, a nossa solidariedade, a ciência e o trabalho de vocês, nós vamos dando acesso à casa própria, melhorando as condições de financiamento, gerar emprego, renda e qualidade de vida. Grande abraço e mais uma vez parabéns!